Silvio, sabe o que aconteceu? É só me dar um prato de feijão que você vai ver se eu não faço tudo isso. Bota um saquinho de boxe no teto, né? A gente já está ao vivo com um representante do jiu-jitsu, né? Um baiano que vai representar o Brasil em duas competições internacionais da arte. Jiu-jitsu significa arte suave. Mas eu queria um comentário seu a respeito desse jogador de Vale Tudo. Tá sendo acusado, seu Silvio, crocotar. Vale Tudo, daqui da Bahia, um cara até talentoso no esporte, acusado de arrancar um pedaço da face da mulher. Teve uma briga com a mulher. Aí depois ameaçou matar as filhas. O que você acha desse tipo de atitude por parte de um atleta? A moça foi para o hospital fazer sutura. Quer dizer, um homem visivelmente mais forte agredir uma mulher dessa forma e um atleta promissor o crocotar. O que você acha disso? Eu me recuso a dar opinião quando é um assunto de homem bater em mulher. Por quê? Eu acho altamente constrangedor. Mas não é só pelo fato de bater em mulher, né? Altamente covarde, você está entendendo? Quer que eu dê uma opinião? Sim. Eu acho que, ao invés de dar medalha a ele, ao invés de dar mídia a ele para promovê-lo, ele deveria dar uma mordaça. Ele ficar mordaçado para ele não morder ninguém mais. Nossa, ele... E levar ele direto para o canil da PM. Oferecer ele lá no canil da PM. Para ele ficar lá tratado como canil e ser um policial cachorro. Que situação. Eu não aguento esse negócio de fazer isso com mulher. Ele está sendo procurado. Independente de ser mulher. Está sendo procurado agora. É, independente de ser mulher, porque é um cara que faz esporte desse jeito. Ele já está na DEAN, já foi detido. Já foi preso. De mulher, bota ele para morder o joelho agora dos presos lá. Não, mas na hora da conversa com a delegada é sempre diferente. O rumo da prosa muda, que é uma beleza. Bom trabalho aí com o Rafael Góes. Esse menino é promissor. Com certeza. É, ele é meu professor de Gilgete. E você sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Porque quem tem a habilidade para competir, quem tem a habilidade em qualquer tipo de luta, tem uma responsabilidade duplamente maior. Porque sabe que pode usar força para machucar e até tirar a vida de alguém. Então, quem pratica esportes assim, tem que se comportar da maneira adequada. E tem, precisa de equilíbrio emocional suficiente. Senão, não dá para ser atleta. Veja agora, um bom exemplo. Um bom exemplo de atleta. Um baiano que vai representar o nosso país em duas competições internacionais de jiu-jitsu. Rafael Góes está ao lado de Gabriel. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Me conte tudo aí sobre Rafael. Bom dia, Daniela. Olha, eu estou aqui, é isso mesmo, com o Rafael Góes. Rafael Arara, que vai representar o Brasil agora em duas competições internacionais. Está embarcando para os Estados Unidos. Vai representar a gente no Naga e também no Mundial. Não é isso, Rafael? Bom dia. Bom dia. Eu estou viajando na sexta-feira agora para representar a Bahia e o Brasil na competição Naga, dia 7 e 8 de maio. Já um preparativo também para o Mundial, que vai ser na Califórnia em junho. Como você pode perceber, Daniela, mostra aí, Arcanjo. Aqui atrás já está o pessoal da equipe do Ricardo Carvalho. Todos lutadores de altíssimo padrão treinando. Explica aí um pouco, Rafael, para a gente o que está acontecendo aí. A luta começa em pé. Está tentando a projeção. Conseguiu a queda. Agora, para sair de guarda. Isso na competição é três pontos. Imobiliza o adversário e tem que tentar sair. Não é como no judô, que quando imobiliza, termina. No jiu-jitsu, continua. Agora, me diz uma coisa. Para chegar a esse nível de preparo, é preciso muito treinamento? Além dessa parte já mais dura, há uma preparação de corrida, um treinamento também de alongamento. Qualquer um pode fazer o jiu-jitsu? De todas as idades. De criança, as pessoas mais idosas não têm faixa de idade. Temos alunos com 70 anos, crianças de 5 anos. Então, apenas treinar. Chegar na academia e treinar. Bom, Daniela, eu vou agora pedir para o Rafael escolher alguém para dar uma treinada também. Mostrar o que é que ele vai trazer para a gente levar para essa competição. Escolhe alguém, Rafael. Enquanto isso, Daniela, eu vou pedir ao sensei Ricardo Carvalho, que coordena todo esse trabalho, que converse aqui conosco. Bom dia, Ricardo. Me diz uma coisa. Primeiro, infelizmente, é inevitável a gente ter que tratar desse assunto. A Daniela e o Silvio falaram do que aconteceu agora com o Krocotá, que está detido. Uma situação triste, um mau exemplo para o esporte. E por que acontecem coisas como essa, professor? Bem, o objetivo do esporte, de modo geral, é tratar a mente, corpo e espírito. Buscar esse equilíbrio, essa triagem. Esse é o objetivo maior das artes marciais. Independente de do jiu-jitsu, karatê, tem um benefício muito importante na vida daquele praticante. Bom, se houve um desequilíbrio, houve uma falta, ele vai ter que pagar pelo que fez. Ele ou qualquer pessoa. Mas o objetivo maior da arte marciais é formar um cidadão para um bom convívio na sociedade, buscando esse equilíbrio de mente e corpo e espírito. Infelizmente, se isso aconteceu, vamos ter que apurar e resolver da melhor forma. Pode perguntar, Daniela. Bom dia, Ricardo Carvalho. Eu pratiquei jiu-jitsu durante uma época, viu, Gabriel? E foi o sensei Ricardo Carvalho que me inseriu nesse contexto. Pratiquei durante um tempo, depois por questões mesmo de horário, tive que deixar. Mas no pouco tempo que eu pratiquei jiu-jitsu, que significa arte suave, foi exatamente isso que o sensei falou que eu aprendi. O respeito e se você tem mais habilidade, mais técnica ou até mais força, no sentido verdadeiro da palavra, você tem que ter mais cerimônia. Não é assim, sensei, que o senhor trata seus atletas? A Daniela está perguntando aqui, ela que já treinou com o senhor, ela está perguntando exatamente sobre essa questão do preparo justamente para esse equilíbrio, professor. É importante falar sobre isso, não é? É importante. Veja bem, isso é feito diariamente, todos os dias na academia, onde você prepara disciplina, aquela saudação, osso, quer dizer, tudo bom para você, bom para mim, vamos treinar, crescer juntos. Isso é feito diariamente, tanto com criança, no adulto, na pessoa de mais idade, isso é feito com todos os participantes. Ou seja, com isso você vai fazer o fortalecimento, é uma dose homeopática diária e disciplina no seu praticante. Isso faz com que ele fortaleça e seja forte nos momentos difíceis. Evidentemente que se você fazer a pergunta também é fácil, se você fazer a pergunta na vida, inventar os problemas, vencer, mas o objetivo maior da gestão marcial é esse. Mas, infelizmente, se acontecer alguma coisa, temos que corrigir e tratar da melhor forma, onde faça justiça, não é? Bom, a gente está vendo aí agora, mudando agora para o lado positivo que a Daniela chamou aí, a gente é bem importante mesmo. Estamos vendo aí o Rafael dando aí esse exemplo, lutando, lutando aí com várias pessoas. Me fala uma coisa, para chegar a esse grau de preparo, muito trabalho, não é, professor? É muito trabalho, é um trabalho físico, trabalho técnico, é um trabalho moral, como você falou, é preciso ele ter tecnicamente bem e força moralmente forte. E preparação para disputar um campeonato de alto nível, campeonato mundial, né? Nós temos aqui atletas que o Rafael vai disputar o campeonato mundial nos Estados Unidos, de UNAGA. Temos o Alessandro vai disputar o ADCC, que foi uma semana em São Paulo. Temos aqui o Alex, que é da França, que treinou com o nosso dois meses, está voltando hoje para disputar o campeonato europeu também lá na França. Então, cada um tem um preparo feito para aquele tipo de evento que ele vai participar. E precisa de um tempo realmente, uma disciplina, uma alimentação, nada de desfarra, nada de perder noite. O atleta tem que ter uma disciplina para que ele possa alcançar o seu objetivo. Ô Gabriel, pergunte aí ao sensei quais são os principais golpes e a partir de que idade uma criança pode começar a praticar Jiu-Jitsu? Excelente pergunta, até porque, Daniela, eu vou pedir a ele, inclusive, que peça para o Rafael ou para outro dos professores demonstrar. Sensei, quais são os golpes mais básicos? Qualquer criança, nós falávamos agora que eu quero que meu irmão passe a treinar. Qualquer criança pode treinar? A partir de que idade é que a gente pode fazer isso? E pedir para esses golpes aí a gente demonstrar alguns? É, pode sim, veja bem. O esporte é praticado conforme a condição atual de cada atleta. Uma criança de 5 anos de idade para iniciar, fazendo trabalho de disciplina, coordenação motora. Seria 5 anos, então? A idade para iniciar. Tem criança até de 4 anos participando, mas é mais o lúdico. Aposto que ele vai crescendo, vai se tornando uma coisa com maior responsabilidade técnica, né? Mas trabalha sempre a coordenação motora, desenvolvimento, disciplina. Ele já cresce naquele ritmo. E esses golpes mais elevados, golpes de finalização, ele aprende já com certa idade. Quais seriam os golpes básicos aí? Vamos pedir para o Rafael demonstrar com o outro professor. É, na luta várias quedas, tem que derrubar. Derrubar, quando ele derrubar, ele marca ponto. Quando ele dá uma queda, por exemplo, assim, ele marca dois pontos no campeonato. Ele dá uma chave de braço, um amiloque. Ali, ele encaixou uma chave de braço. Se o adversário bater, chegou na finalização, chegou no limite da articulação. Mais do que ele ali, ele seria a luxação e poderia até quebrar o braço. Então, em uma luta, quando ele faz esse movimento, que o adversário bate, ele vence. Venceu por finalização. Tem golpes de chave de braço, chave de perna, estrangulamentos, pressão, chave de pulso, chave de pé. Todas as articulações podem ser aplicadas... Muitas pessoas veem, assim, o estrangulamento, que o pessoal chama de mata-leão. Esse é o que bota para dormir, né? Não, é o mata-leão, que é conhecido, né, que ele vai estar mostrando ali agora, que é o estrangulamento com os braços nu, conhecido como Hadakajime, o nome científico do japonês, né, a nomenclatura que significa estrangulamento com os braços nus. Que é um estrangulamento muito famoso, muito conhecido, onde você neutraliza a respiração, a oxigenação do cérebro. Se continuar, vem ao desmaio. Então, isso aí também é outra finalização. Se o adversário não bater, ele desmaia. Isso é muito usado também pela polícia, quando quer neutralizar um bandido, alguém que está muito, assim, criando um problema na situação, ele estrangula, ele desmaia e para no momento certo, para que ele não continue. Se ter continuação pode levar até a morte do... que foi estrangulado. Então, tem limite, né? Gabriel, faço uma pergunta para ele. O nosso jiu-jitsu, de onde vem o jiu-jitsu? E os profissionais de jiu-jitsu brasileiros, tem alguns lá nos Estados Unidos, treinando o SWAT, treinando as organizações de segurança de lá. Então, isso significa o quê? Que nós temos bons profissionais de jiu-jitsu aqui, não é? Com certeza. A Daniela fala de um ponto interessante, que o jiu-jitsu brasileiro se tornou referência. Fala-se até no Brazilian Jiu-Jitsu lá fora. Muito por conta da família Gracie e nós estamos, nossos lutadores, preparando mestres lá fora, até mesmo para o exército, para as artes marciais, no cinema, para a SWAT. Isso significa o quê para o jiu-jitsu brasileiro? O jiu-jitsu brasileiro realmente é diferente? É muito importante, porque, na verdade, todo origem nasceu na Índia e no mundo oriental ele desenvolveu. O Brasil cresceu muito devido aos próprios orientais que vieram. Aqui na Bahia nós tivemos o mestre Kazuyo Yoshida, que foi quem nos deu esse legado. E hoje nós estamos em 20 países, professores formados aqui, que nós exportamos. Hoje nós estamos em 20 países representados pelo Brasil, atletas formados aqui com a gente. Então, quer dizer, cresceu muito, o Brasil tem desenvolvido muito lá fora, o CCS nos Estados Unidos dando aula à SWAT, a polícia americana, e isso tem nos dado um marketing muito grande. Os atletas aqui formam faixa pedra lá fora. É uma profissão bem mais reconhecida e onde ele pode fazer isso como meio de vida lá fora. Então, tem crescido bastante, o nosso jiu-jitsu hoje é o melhor do mundo, né? Os campeões mundiais todos fazem parte do Brasil, já temos muitos atletas lá fora ficando bons também. Até porque nós também estamos exportando esse conhecimento. Mas o Brasil hoje está em primeiro lugar, tem crescido muito, de uma forma muito positiva. Assim como a capoeira, o jiu-jitsu também está crescendo lá fora. Está sendo para a gente uma abertura de portas para os atletas que hoje participam, ensinam essa modalidade lá fora. Ô Gabriel, faz mais uma pergunta para o CCS Ricardo Carvalho, se ele tem algum motivo, alguma coisa que um aluno faz na academia que ele não aceita. Porque de vez em quando a gente ouve aquelas questões de gente que sabe da arte e que responsavelmente se envolve em briga, covardia, né? Como é que ele trata isso na academia? Se há envolvimento em algum tipo de coisa assim, ele expulsa o atleta? Qual é o procedimento na academia de Ricardo Carvalho para atletas que infringem a lei? Com relação, professor, ao código de disciplina do lutador que trabalha, por exemplo, com treinamento de elite como o do senhor. Existe, claro, uma norma de comportamento, a gente sabe aqui, eu vejo aqui no chão. Mostra aqui, Arcândio, rapidinho. Contra as drogas é um dos lemas, olha só, contra as drogas. Então, existem várias normas que se seguem. O que é que seria intolerável e seria motivo para advertência ou até mesmo para expulsão de uma academia vinculada aí ao senhor? Com certeza, veja bem, todos os atletas que são ligados à federação, são registrados, onde você tem um contato, professores ligados a essa entidade, se ele faz uma conduta disciplinar, onde vem isso ofender não só amigos ou a própria sociedade, a direção da federação toma atitude, podendo até retirá-lo da modalidade. Que atitudes seriam essas? Entrar em gangue, participar de briga de rua? Briga de rua, atitude, qualquer atitude negativa que venha ofender a sociedade, porque o objetivo jamais seria esse. O objetivo seria tornar um homem educado, um ser humano, homem, mulher, seja quem for, para um bom convívio social, até tendo paciência com aqueles que, infelizmente, não conseguem ter. O objetivo seria maior. Quando ele comete qualquer tipo de atitude dessa, existe dentro da própria federação um código, uma comissão disciplina, onde vai julgado dessa forma e isso dentro da federação. Se não for assim, na própria lei comum, ele pode ser julgado também. E conforme o que isso vinha a gerar, ele pode sofrer uma punição de suspensão ou até mesmo exclusão da modalidade dentro dessa entidade. Esse é o objetivo de manter a disciplina como um código, como você falou, um código, uma lei dentro da própria entidade, que tem que ser mantido para a preservação da qualidade e da disciplina do esporte. Me diz uma coisa, professor. Muitas pessoas, elas pensam, até olham e dizem, meu Deus, ali eu não vou não, que só tem gente braba. Mas, na verdade, a gente sabe que a arte marcial é uma das formas de controlar esses instintos primários e que, às vezes, é até um caminho para você achar essa disciplina. Não é isso mesmo? Com certeza. Eu sempre aconselho. Se você tem um filho, você quer colocar ele, se ele tem muita energia, é dentro da arte marcial, o que é importante é o orientador. Se ele está passando realmente essa mensagem para a criança. A arte marcial faz com que ele controle essa energia, com que ele discipline essa energia, respeite mais seus pais, seus colegas, na escola. Muito pelo contrário, se você acha que na arte marcial ele vai brigar, pelo contrário, ele vai gastar essa energia e vai chegar com essa energia já equilibrada para o bom convívio. Então, na verdade, a arte marcial é quem for. Nós estamos falando aqui do jiu-jitsu, 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 karatê, kung fu, tudo que envolve arte marcial com filosofia, que é mais importante. É muito fácil ensinar uma técnica. É difícil você ensinar uma filosofia para ele ser um campeão da vida. O objetivo maior do praticante da arte marcial é ser campeão da vida. Ou seja, enfrentar suas dificuldades no dia a dia e superar isso com paciência e com dignidade.